Naquele tempo, nem tínhamos ordem de usar relógio no trabalho. Agora, não usava relógio, não usava uma coisa. Naquele tempo, só quem usava relógio era o cozeiro. Chamavam-no cozeiro, que era o que governava mal. E era dado pelo patrão. O patrão dava o relógio para ele. Eu tinha, eu fiz a 4ª classe, o meu pai deu um relógio, mas era para estar em casa. Só quando era o domingo, que ia para... Naquele tempo, as parodas eram só o domingo. E os banharitos eram só o domingo. Era quando eu levava o relógio, que era para fazer uma grande figura ao pé de rapaz. Música 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 Música